O que? Ô, Vivian! Para de gritar que eu tô assistindo um filme! Eu, hein? Meu Deus, acho que aconteceu alguma coisa! Tá, tá, tá! De repente olhei lá pra fora e... Trim! Olha! São zonas! Tá, árvore! O que que tem lá fora? Não tô vendo nada! Ali no ponto de ônibus! Ônibus? Acho que tem uma pessoa nenhuma! Tem uma pessoa nenhuma! Não, hein? Tô me olhando pelada ainda! Tá! Tem uns caras, sei lá... Não sei... Ô, pai! Não, calma, pai! Você vai lá falar com ele? Como assim, não? Pai, calma! Tem que pegar ele! Não, pai! Não, pai! O Jorge, no céu, tinha um cara ali olhando suas irmãs ali, ó! Observando! Tô pensando que ela tava pra ficar pelada? Pelada não! Pera aí, pera aí! Que eu já falei que eu não tava pelada! Eu tava de toalha! É, pai! Ela tava de toalha, não! Observando! Lá do ponto de ônibus! Vem assim ainda! Aham! Eu vou lá cata ele! Não, pai! Calma! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Henrique, você fica aí, tá? Você fica aqui não, velho! Fica aí porque, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tá observando aí na minha casa e eu não vou fazer nada! Logo eu! E se for algum vizinho? Sim! Se for um vizinho, eu vou perguntar pra ele o que que ele tá olhando aí na minha casa! E se for um ladrão? Aí! E aí! Vamos pegar ele do mesmo jeito, velho! Ai, caramba! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Não! Calma! Calma! Pera! Só que é o seguinte, gente! Se o diabo acontecer, vocês saem correndo e chamam a polícia! Chama a polícia! Tá! Calma dele, Tatiana! Vai! Vai! Pera aí, pai! Vai! Calma! Tá? Calma! Cadê? Por isso que eu tô falando? Ele tá voando aqui mesmo! Por isso que eu já falei pra vocês tomarem banho ou fazer as coisas! Fechar a cortina! Tá! Vamos dar uma olhada Vai devagar, porque se ele estiver Ele vai que ele está com um pedaço de pau Você vai fazer o que? Correr atrás do cara? Eu vou, vocês me protegem Vai, calma Meu Deus, você é louco Você é louco Eu estou falando, ele vai aparecer de volta Esse cara, porque ele é Será que ele saiu correndo? Não sei Será que não é espírito não? E sumiu Para mim estava aparecendo mais gente Lá era maníaco, isso sim Vamos pegar o carro e vamos atrás dele Atrás dele? Mas o cara já sumiu já Não, dá uma volta, faz alguma coisa Você vai ficar aqui E a hora que eu não estiver em casa Do nada ele aparecer de novo Ele deve estar aqui perto, verdade Então vamos pegar o carro Que estranho Calma pai, pelo amor de Deus Você é rápido Tem que botar um pouco o banco para trás Que eu sou pequenininho Eu vou botar o cinto Não, eu vou né Pelo menos não corre muito pai Porque eu tenho medo quando ficar correndo Tem que abrir o portão Tem que abrir o portão Ou senão não sai Ou senão não sai Será que eu coloco os outros dois cintos para ter mais segurança? Eu não sei Viver é melhor não, eu acho que um tá bom Tá bom, o pai também Ai meu Deus do céu, que barulho é esse? É no carro Será que o cara já não foi longe mais? E a gente está perdendo tempo? Né pai? Não, fica tranquilo Mas vamos atrás dele Calma pai, fica também Deixa eu fechar o portão Tá, vamos atrás dele Meu Deus do céu Calma, calma Não priemos o cânico Eu vou me deixar o cânico Não, o que? O que você falou? Não, o que? Está vindo o carro, pai Calma, o carro está lá em cima Senão eu vou perder o carro Ele estava aqui, ó Ele estava aqui, ó Bem aqui nesse ponto Provavelmente Ele deve ter corrido pra baixo Deixa pra mim, deixa pra mim Tem essa rua aqui, ó Presta devagar Presta devagar Vai atrás dessas moito aí Ah, tem aquele portãozão lá Vamos lá, dá uma olhada Deixa comigo, deixa comigo Ai pai, calma Cuidado daqui Vai carrega Vai, que sim Só os caras pulam daqui É pra eles Tem que ter uma rua sem saída Vixe, pior que é mesmo O que é isso? Nunca tinha Dá uma filmada aí Dá uma pegada aí Dá uma pegada aí Não tem nada aqui não Não tem ninguém aqui não, pai Só um terreno vazio, né? Terreno é sinistro esse aí É marcada, né? Vamos sair daqui Parece que é um condomínio ali atrás Eita Eita Tem um bicho Deixa eu ver Não, não tem ninguém não, pai Nada, só tem bombinha É Os passarinhos Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai pegar ele Você já sabe, hein, ó Você vai o quê? Você vai bater nele? Não, não se acha Eu só vou dar um corretivo nele Onde já se viu isso aí? E por que a gente não chama a polícia E a gente tá indo atrás? É porque nós É isso, nós, nós É nós Ai, filha, a polícia também ia demorar bastante, né? A polícia até chegar aqui O cara já fez altas barbaridades aí Ah, tá bom Aqui, aqui Não, aquele não vai entrar não Cheio de cerca, cheio E essa casa aqui? Não, só uma construção, pai Deve ter entrado aqui, né? Tem que ver Aliás, então vai passar Isso que eu vou fazer Não, mas mato tem cobra Quem que vai ser o louco? Será que ele não foi no parque, não? Nossa, isso pode ser que ele tem Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada Para aí, para a gente ver Não tem nada, não tem nada aqui Olha aqui, ó Tem um buracão Não sei se ele correu para dentro do mato, né? Mas quem que é o louco de correr atrás do mato? Não deixa eu dar uma olhada aqui nesse parque Ah, psicopata gosta do meio do mato, sabia? Esses caras aí, ele tenebrou-se, essa casinha aí Vamos lá, dá uma olhada Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Nossa, a porta quase bateu em mim Deixa eu ver Cuidado, cuidado Calma Tá, pai, vai na frente Você deixa o carro ligado, pai? É lógico, se ele aparecer, não, já está correndo Ué, mas você não ia bater nele, você vai sair correndo? Não, mas deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo Calma, pai Não tem ninguém aqui, não Tem ninguém aí, não? Está liberado? Tem uma casinha legal aqui, né? Ai, está vazio Subiu, cara Rapaz, senhor Só que ele acha que ele deve estar andando por aí, né? Então, só vamos fazer o seguinte Vamos andar atrás dele até nós achar Vamos dar uma volta aqui, ele não foi longe Meu Deus, pai, você está ficando louco Fica andando atrás disso Ele não foi longe, Vitória Ele não foi longe, ele está de a pé Ô, pai, você está achando que você é o quê? Super-herói? Mas é igual o Sherlock Holmes Nós vamos investigar tudo agora Meu Deus, é o Sherlock Holmes Calma, pai Mas vai devagar Tá, estou indo Ai, morrou Ai Você viu alguma coisa ali? Sei lá, hein Vamos dar uma volta, vai Por isso que a gente vive Será que esse cara viu alguma coisa? Não sei O cara ficou bem Aquele cara ficou olhando ali Você viu? Eu, hein? Eu Será que ele sabe de alguma coisa, né? Eu não sei, né? Vamos dar uma acelerada Vai lá atrás dele Segura, segura Ai, pai Ai, eu estou tentando colocar o cinto Calma que não está entrando Vai Ai, foi Vai Vai lá atrás dele, pai Aquele carro estava muito suspeito Eu, hein? Ele acelerou Acelerou mesmo Ele acelerou Ai, meu, estou de frente Segura Só não vai bater o carro Pelo amor de Deus, segura Aqui é Aqui é um lote de vulga Aqui é um lote de vulga Ah, ele sumiu Não é aquele carro ali É um lote, não é isso? Era um que estava na frente Parece que não tem nenhum carro na frente Parece que ele já sumiu Poxa, está muito estranho isso aqui O carro já sumiu? Poxa Vamos dar uma volta ali Porque às vezes ele pode ter virado na rua ali Tem uma rua aqui, mas já vira Meu Deus do céu O carro sumiu Só tem esse Espera aí, vamos ver se vai virar Será que é do... Será que não era espírito não? Eu estou falando Que espírito, pai Pelo amor de Deus Vamos virar aqui O melhor é Então a gente está dando uma de casa fantasma Mas se você está achando que é espírito Cara, mas você viu como é que o cara estava lá no ponto de ônibus? O cara todo tenebroso O bagulho tão preto É, parecia que ele estava numa capa Uma saia, sei lá Saia, capa Poxa Poxa, nós está em Londrina, rapaz Onde já se viu esses negócios? Eu, hein Ah, mas agora é ficar esperto, né Porque se o cara aparecer de novo A gente tem que tomar cuidado Como é que pode o negócio descer? Sumir assim do lado É o tempo que nós descer as escadas O cara sumir É, mas ali é fácil Igual tem um mato lá dentro Sei não, hein Ah, desistiu uma pessoa esperando ele de carro Sei lá Passou e pegou Ou ele mora ali do lado, gente Já estou falando Ou mora ali em algum vizinho Mas aquele ali é cara que conhece a região Então, eu estou falando Às vezes tem uma casa Ele saiu correndo para dentro da casa Não, ia ver O negócio é a gente tem que ficar Nem saindo de casa Eu moro mais Ah, ah Sai de casa? Isso que eu falo Fez, é Por um lado e foi bom então Pelo menos a gente vai parar um pouco mais dele Mas eu nem estou saindo, pai Verdade A gente nem está saindo, pai Tem que ficar de olho Vai, procura aí, gente Tem que ver Eu estou correndo, cara Mas, ó Hoje não tem ninguém na rua, pô O que está acontecendo com esse pessoal? É domingo, né, pai? Geralmente nós ficamos em casa Só tem carro O carro, ó Aqui, ó Saímos aqui de novo, ó O cara sumiu, ó Acho que ele deve ter entrado para esse mato aí, pai Só pode Não, não Não, não Quero uma olhada no mato? Está doido? É, tá comigo, rapaz Vamos ali daqui Não, não 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 tem mato em cobra, né, pai? Não Não pode, né Matando Ah, mas eu acho que eu não vou entrar nesse mato aí não, hein, cara Ué, mas era você o corajoso? Eu sou o corajoso, mas então Quem quer ir? Não, eu não quero ir Volta para não ir Volta para não ir Levanta a mão Eu acho que o certo Vamos dar só uma observadinha daqui E nós voltamos Parece que tem um bicho lá Aonde? Ah, eu não vou lá não Parece que tem um bicho lá Se fosse o cara eu ia atrás Mas como é um bicho Bicho é sábio, né Então vamos para casa, né Se for assim, gente, você tem beleza Mas bicho não, né Vamos para casa, meu Deus O negócio é o seguinte E floresta aterrorizante Aterrosadora, sei lá Aterrorizante É terror É estranho O negócio é o seguinte O que você não veja alguma coisa? E se parecer de novo Quem quer avisar Ou chamar a polícia, cara É, vou chamar a polícia Cara, não é possível Esse cara sumiu Sumiu Vamos, vamos para casa Vamos Ai, gente Esse negócio todo Oi, Catarina Essa perseguição toda Me deixou cansada, viu Meu Deus Não achou o cara? Não, a gente não achou o cara O que você está comendo, Pedra Henrique? O que você está comendo, ó Chips Vai, vai Aham É fácil de entender, né É fácil de entender Gente Espera aí O que? Eu estava O que foi, Vivian? O que foi? Eu estava desse jeito Procurando o cara? Estava Meu Deus do céu Por que você não me avisou? Que horrível O que você já contou? Ah, porque você estava Gente, brincadeira Pelo amor de Deus Eu pensei que você estava Mas você estava machucada Ai, meu Deus do céu Nossa, Vivian Pelo amor de Deus, hein Eu vou para o meu quarto Depois dessa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL